Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Natália e hoje eu vou te falar quais são os documentos necessários para a sua primeira viagem de avião mas ele não serve somente para a primeira viagem, mas sim para qualquer viagem de avião que você for fazer Lembrando que, né, ainda estamos numa pandemia, sei que existem ainda muitas restrições de viagem tanto nacionais quanto internacionais, mas já fica aí a dica, já fica aí por dentro, né, daquilo que você precisa para quando tudo melhorar você poder aí fazer a sua viagem, de repente a sua primeira viagem internacional, tá? Então fica ligadinho, veja esse vídeo até o final, não se esquecendo de já deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clicando aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para poder receber as notificações aí dos próximos vídeos, tá? Então sem muita enrolação vamos lá, quais são os principais documentos que você precisa para fazer uma viagem internacional Eu acho que primeiro de tudo é importante entender o porquê que é necessário apresentar toda essa documentação na hora que você for viajar, e é bem simples Essa apresentação de documentos acontece para a sua própria segurança e também para poder provar a sua identidade, tá? A gente sabe que existe muita coisa ruim aí pelo mundo Existe aí, tipo humano, enfim, drogas, muitas coisas que passam ali pelo aeroporto, né? O aeroporto normalmente é a porta de entrada de muita coisa complicada, de muita coisa má, né? Então é sempre importante verificar ali a identidade, é para a sua própria segurança e também para a segurança aí do país, né? Que vai te receber Então é sempre importante que você tenha atenção para toda a lista de documentação necessária para você poder fazer a sua viagem Lembrando que todos os documentos que eu vou falar aqui podem variar Alguns podem não precisar tanto, outros podem precisar Alguns são realmente obrigatórios, mas pode ser que precisem de outros documentos também Dependendo de onde você vai viajar Então eu sempre recomendo entrar no site da embaixada do país onde você vai viajar para poder confirmar qual é toda a documentação realmente necessária para você poder viajar para aquele determinado país, tá? Então eu vou dizer aqui a lista de documentação de forma geral para todos os países mas especificadamente aqui para a Europa, tá? Então o primeiro documento que você precisa apresentar na hora de fazer o seu voo internacional O seu voo internacional é um passaporte, né? O passaporte é o documento de identificação para a pessoa que vai para fora Então no Brasil, o seu documento aí de identificação é a identidade Mas a identidade é um documento válido apenas no Brasil É um documento brasileiro Então para isso você precisa de um documento internacional E o seu passaporte é o seu documento internacional Ele que vai provar aí a sua identidade Então se você ainda não tem o seu passaporte Vá na Polícia Federal, entra lá no site Verifique toda a etapa, tudo o que você precisa para poder tirar o seu passaporte Porque ele é o passo número 1 para você poder fazer aí a sua viagem internacional O segundo documento muito importante é o visto Seja o visto de turista ou o visto de trânsito Sim, em alguns países é necessário que você tenha um visto de trânsito Nem que seja para fazer uma escala ou conexão Que é o que acontece com os Estados Unidos Então por mais que você não vá diretamente para os Estados Unidos Mas se você vai para um voo que vai fazer uma escala ou uma conexão nos Estados Unidos É importante, é necessário, é obrigatório que você tenha ali um visto de trânsito E também para o país específico que você vai viajar Então é verificar se aquele país exige que você tenha um visto ou não Como por exemplo o Canadá, como por exemplo a Austrália e vários outros países No caso da Europa, não é necessário que você tenha aí um visto Basta que você apresente aí toda a documentação necessária Para você poder passar até 3 meses na Europa Não é necessário que você tenha nenhum tipo de visto Então na própria imigração, no momento que você mostra os documentos Comprove que você vá a turismo Você recebe um carimbo que pode durar até 90 dias Normalmente a gente fala em 3 meses, mas são 90 dias Então repetindo, no caso da Europa, não precisa de nenhum tipo de visto de turismo Mas para alguns outros países é necessário Então para isso é importante que você entre no site do consulado específico do país Para poder verificar como que faz para você poder tirar o seu visto aí de turista Para o país que você deseja visitar Um outro documento também muito importante para alguns países, né? E alguns países são realmente obrigatórios que você tenha esse documento Que é o documento de vacinação Então alguns países exigem que você tenha uma vacina específica Seja de febre amarela, seja de qualquer outro tipo aí, né? De doença, eles exigem que você tenha essa vacinação Então é preciso que você tenha ali, né? Sua carteira internacional de vacinação Que a sua vacinação esteja em dia, né? Então é sempre importante que você verifique também A data que você vai viajar para você poder tomar essa vacina Caso ele não tenha tomado Porque também, dependendo da vacina, exige Eles exigem, né? Um tempo de antecedência para você poder tomar antes de embarcar Então é sempre importante também você verificar Se o país que você vai viajar exige algum tipo de vacina Se você tem essa vacina ou não E se ela está em dia ou não, tá? Então dependendo do país, eu repito Você nem entra, você nem embarca Se não tiver vacina Então sempre verifique antes de comprar a passagem Um outro documento que ele pode ser obrigatório ou não Dependendo de onde você vai viajar Que é o seguro viagem, tá? Que é o seguro de saúde, né? O seguro que normalmente é obrigatório No caso aqui da Europa é um seguro obrigatório Para quem vem a turismo, tá? Que é um seguro que cobre ali suas despesas Caso aconteça alguma coisa contigo Se tem algum acidente, morte, enfim Qualquer coisa que aconteça Esse seguro ele vai ali cobrir É preciso que você verifique o valor da cobertura desse seguro Porque esse valor também depende de país para país No caso da Europa, por exemplo A cobertura que eles pedem é um mínimo de 30 mil euros, tá? De cobertura, né? O valor que você vai pagar, não, tá? Ou seja, se você tiver algum acidente Alguma coisa Esse seguro ele vai cobrir até o valor de 30 mil euros Se ultrapassar esse valor Aí você vai pagar essa diferença, né? Somente a diferença Mas dependendo do seguro Ele pode cobrir muita coisa Então ele cobre desde a parte mais da viagem Estravio de bagagem Voo cancelado Até a questão de saúde mesmo Então alguma emergência que você teve Então paga o hospital Paga alguma cirurgia E até mesmo em caso de morte, por exemplo Fazem também o traslado do corpo para o país Então além de ser muito importante, né? Mesmo que não seja obrigatório Esse, para alguns países, né? Esse documento ele é muito importante Para a sua própria segurança Então imagina que você está viajando Alguma coisa acontece Você quebra um braço Quebra uma perna Cai, enfim Você tem ali a segurança De ter um hospital à sua disposição Um hospital privado De qualidade Que vai te dar ali Todo o socorro, né? Toda a assistência necessária Durante a sua viagem Se você precisar pagar Absolutamente nada, tá? Então é muito importante Que você tenha um seguro viagem Além de que Para alguns países Como eu falei É obrigatório, tá? Normalmente esse valor Ele não é muito grande Claro que o valor depende Muito do destino Que você vai E também do tempo, né? De viagem Mas eu vou deixar aqui Para vocês como sugestão Um site que é O Seguros Promo, tá? Inclusive você tem desconto Utilizando o meu link Turismóloga 5 E lá você consegue Fazer ali uma busca Colocando ali a data Colocando destinos Quais são as opções De seguro viagem É só você verificar ali As coberturas O que está incluído ou não Fazer também a simulação Do preço E ali você vai ver Realmente que vale muito a pena Que o preço que você vai pagar Ele vai te garantir A sua segurança Na sua viagem, né? E vai garantir Que você tenha ali Assistência caso Seja necessário E se for necessário Você vai ver Que o valor que você vai pagar Não vai nem chegar Nem aos pés Do valor que seria Se você tivesse que pagar Ali um particular, tá? Então é isso E a passagem, né? Obviamente a passagem também Você precisa ter a passagem Normalmente se você vai a turismo Você tem que ter a passagem de ida E também apresentar A passagem de volta Ou seja, você vai a turismo Então você mora no Brasil Por exemplo E você vai a turismo Aqui para Portugal Então é importante Que você tenha a passagem Para ir Mas também é importante Apresentar a passagem de volta Porque muitas vezes A imigração eles pedem, tá? Então é importante Você verificar também Esse detalhe Então, de modo geral Esses são os documentos necessários Para você poder fazer Uma viagem internacional Podendo ter algumas coisas a mais, né? Como por exemplo Também um comprovativo De hotel Onde você vai ficar, né? Ou seja, de hotel Ou seja, uma carta convite De alguém que você vai ficar Na casa, né? O comprovativo também de renda Então levar ali dinheiro Levar de repente Comprovante da sua conta bancária Se você trabalhar Ou se você for estudante É importante também Não é obrigatório Mas é bom que você leve Por exemplo, o comprovativo De que você realmente Tenha um vínculo com o Brasil Que você realmente trabalha Que você estuda no Brasil Que você vai só a turismo E vai voltar Então tem ali alguns documentos Que não são extremamente Não é que não sejam necessários Não são obrigatórios Mas são necessários, tá? No caso do comprovativo De alojamento Ele é obrigatório Então você tem que comprovar Onde você vai ficar Então seja um hotel Então a reserva do hotel Se for a casa de alguém A carta convite No caso do comprovativo De renda também Comprovativo de meio De subsistência É importante também Que você tenha ali Um dinheiro em mão Na moeda local É importante também Que se você puder Levar ali Alguma coisa a mais Que comprova Que você tem um meio De ficar lá, né? Então não é uma coisa Que eles pedem sempre Mas se eles quiserem Eles podem pedir Você é importante Que você apresente, tá? E a questão do vínculo Não é obrigatório Mas se você tiver É uma mais-valia Caso eles façam Alguma pergunta Você prova Que você tem vínculo Com o Brasil E que a sua intenção Não é imigrar Ilegalmente para o país Tá? Então fica aí, né? Essa lista de documentos Então se você pretende Viajar Pretende passear Viajar para fora Quando tudo isso acabar Já vá pesquisando Já fique mais à vontade Na lista de documentos Para quando tudo melhorar Você já ter tudo preparadinho Para poder fazer a sua viagem Tá bom? Então foi isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Um grande beijinho para vocês Deixa o joinha Se não deixou Do início do vídeo E se inscreva no canal também Até o próximo Tchau 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 Obrigado.